Oh, 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 quem é o mais feio de São Gonçalo? Vocês sabem, eu não vou nem falar. E aí, e aí? Jeff é o mais feio de São Gonçalo. Jeff é o mais feio de São Gonçalo. E aí, meu nascê, tá ligado sem bop. Tu tem um carro, pato no bigode. Volta pro pet shop. Vamos lá, vai pra frente. Pega sua visão, eu faço o freestyle. Tem um pilão na gastação. Mas você é o MC, eu duvido. Você é coreto e roubou metade da cara desse amigo. Você sabe logo que você é macujão. É uma outra parada, rap na tua bocação. Foi metade da minha cara, eu sou verdadeiro. Você é ladrão bom mesmo. Roubou o seu talento inteiro. Aí, meu nascê, agora é tudo seu costume. Talento tu tinha hoje e não tem porra nenhuma. Aí, na moral, esses caras roubaram a minha onda. Aí, jubilei, aprendeu até a fazer o cloninho das sombras. E aí, meu nascê, meu nascê, meu nascê, meu nascê, meu nascê. Eu tô ligado que tu vinha presunto. Roubei a cara do Johnny. Teu boneco foi junto. Pega essa visão, eu faço o freestyle na moral. Mota a questão. Oh, oh. E o robô meu talento sagacidade. Mas você só inveja, Johnny. Então roubou sua originalidade. Aí, parceiro, tu inveja é o Oroche. Mas sabe como sempre hoje tu vai sentar no posto É o invés de um Oroche, então vai se fuder com o zão Só no invés de tu, porque tu nem me se pão Aí é um bagulhador, se liga até feio, mob e guardão Ih, tá faltando aqui no meio Vou mandar o meu contexto Caralho, a tu pensa no seu pinço Porra, então se liga aqui, abraço o meu contexto Você sabe que você tem vindo só pra lá Aí, tu fala que o cara inveja o Oroche, deixa eu te falar Porque vai invejar você que não tem merda no cu pra cagar Faz essa resposta, tranquilidade, você é um posta Mas que você é uma merda, tá estopado na tua testa Você sabe o meu parceiro, a sua rima não contesta Sabe por quê? Eu não tô pavando Eu não sou merda, faz muita merda que tu tá falando Terminou, volta, terminou, começa, 5 do round É bom, 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 é bom Sabe por que o verso prevalece, você rouba meu boné e esconde no beijo que é pochete. Vai, merda, cê tá ligado, eu faço a previsada. Tranquilidade, eu mantenho a levada. Falou que eu sou merda, eu chego na levada. Merda serve pra tubo, você não serve pra nada. Então se liga que agora que não vem pra ninguém, tem uma cara feia, esse dente de bicicleta com quem? Porra, então se liga que eu faço o meu peito com essa cara feia, mano, não tem jeito. Você é feio, você é feio, futebol de rua, quatro pra cada lado, o gol tá aqui no meio. A moral não fode, você respirou e tirou o meio do teu bigode. Ó, eu não cheguei lá no pistão e gasto nesse frio, cê sabe o meu parceiro, eu gasto nesse frio. E você parecia um vendedor de café, mas sabe, no final, aí, acabou o café. Um futebol de rua, a coisa é muito louca, se você não gandular, tu não vai jogar na outra. E aí, eu vou jogar na palma, entendeu? Melhor gandular porque aqui na frente quem quebra é seu medo. Se vê essa aqui agora não adianta, pelos seus dentes, eu acho que o dentre ciso, mas não, não tá com a conta. Se tá suave aqui não faz mal lugar, não é ver? Cê vem com essa cara, papalada e raparada. Não, mas tá suave, tem muito dente, de olho não se queixa, e você que nasceu com a bola de ouro na bochecha? Se negra e ruim, melhor moral, tá tranquilão. Se estourar, vulcão. Eu sou um galboa, mas não me amola. É porque quando vem sua prima safada, eu jogo a bola. Você tá ligado, moleque, que tá gritando a moção. A outra parada, você é mora de mal. Coré, meu mano, o teu cristal e me dá sono. Eu sou alufano da tua prima que eu respeito quem eu como. Coré! 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 Rapaziada, selva de palma, matar. Terceiro! 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 Ouviram a cara desses caras, cadam eles. Você tá vendo que os caras... Nós criamos M.C., está respeitando as meninas. Os caras respeitam as meninas, né? Caralho! Por isso que... John e Johnny! Dia dos Juan e Slot, certo? É isso, rapaziada! Mão pra cima e barulho quem gostou mais da rima do John e do Johnny! Mão pra cima e barulho para Juan e Slot, hein? Terceiro! 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 Foda-se! Oferecimento pro Talaga Films! Vocês que, mano, vocês gritaram? Ó o patrão, mano! É isso aí, sim, sim, sim! Ó, ó! E essa é time! Essa é Brabem! 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 E vem comigo assim! Ó! Oh! 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 Cadê o esquerdo? Oh! Aí, show dá um papo! Show dá um papo! Show dá um papo! Eu perguntei pros amigos! Vou dar um papo! Levei vocês pro terceiro! Tua prima eu levei pro quarto! Oh! Obrigado! 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 Tua prima! Tua prima abaixou! Chupou meu joelho! O Flamengo! O Flamengo! O Flamengo! Então se liga! Eu não me apoi joelho! Você é o famoso que ama o palcanhar! Então se liga! Por causa que agora você não consegue se liga! Quem me servou aqui agora vai mandar! Muito engraçado! Muito engraçado essa parada! E rolar dois bits! E não falar nada com nada! Parada! Assim mesmo! Ó! Ó! Tá me gastando então qual foi? Logo você que quer me gastar o famoso boi! Sabe por que parceiro? Eu tô mais marcado que gato! É que eu tô falando da tua prima eu sou o John! O Johnny é o boi e ela é o filé mio! Pega essa missão! Eu posso ver o bicho da ideia eu coloco nessa sessão! Não se liga! Por causa de agora! É nada levado! Você todo torço aí! Tocou bacia arreada! Então se liga que eu faço! Tocou torço a você casa! Para aquele que assustar meus neurônios! Pera aí quem? 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 Pera aí! Pera aí quem? Pera aí gente! Pera aí! Pera aí! John e Johnny! Juan! Slot! Ele esbar��! Ei! Mão pro alto e barulho para quem gostou mais da rima de John e John e MC! Barulho para Slot e Juan! Wow! Slot e Juan! Wow! John e Johnny! Wow! John e Johnny para pra próxima fase b1! B2 para...